Gente, sexta-feira chegou, sempre em casa, continua sendo em casa, beber com moderação sempre. Bom, eu pensei, sexta-feira de noite, não dá para fazer uma outra cor desse tamanho, um filé mignon também, bom, não evite sempre carne vermelha de noite, tá? Mas eu pensei em fazer uma verdadeira refeição que vai realmente abastecer a forma de todo mundo. É incrível porque pensando, finalmente, eu acho que tecnicamente a gente já fez tudo junto, tudo, porque eu vou fazer de novo uma bechamelha, que eu vou transformar em morné, um pouquinho diferente, mas a técnica vai ser a mesma. Eu vou cozinhar ovo, já cozinhei com vocês, só que vai ser um ovo molé, aquele que a gente está líquido por dentro, e só isso, depois vamos fazer uma linha de grata. Gente, eu falo, gente, eu chamo essa receta de oeuf molé florentino, florentino porque tem espinafre. Lembra? Cenor, fiz a sopa com cenor, cresci, eu fiz uma sopa com couve-flor e radibari, quando tem espinafre, gente chama florentino. Então vou fazer um ovo molé florentino, aqui, e esses ingredientes eu acho que é legal porque eu acho que são realmente ingredientes que todo mundo tem em casa. Às vezes faz coisas malucas, coloca caviar, mas enfim, também eu acho que é preciso fazer coisas para todo mundo poder achar esses produtos em casa. Já tem água fervendo aqui, para fazer o quê? Isso também vocês fizeram comigo, esqueci de falar. Legumes verdes, água fervendo, sal, e eu vou branquear espinafre. Vamos branquear só, alguns minutinhos. Pronto, vai diminuir tudo, vai ficar mais verde, porque tem o sal. Olha a diferença de cor, gente, de novo, hein? Olha essa diferença, não sei se no celular dá para ver, mas é incrível, hein? É incrível. A diferença de cor. E eu vou colocar meus ovos, cinco minutos, para cozinhar. Você lembra, outro dia a gente cozinhou ovo? Quanto tempo? Eu vou cozinhar dez minutos. Lá são cinco minutos. Eu vou pedir para Adriane colocar o timer, porque o tempo, gente, o tempo tem que ter uma precisão boa. Então, ele vai tremer com o celular um pouco, sem dúvida, mas é cinco minutos. Tem que ser feito com precisão, hein? Os ovos à temperatura ambiente. Outro dia a gente cozinou dez minutos, porque o que eu quero é mais longe, uma gente coagula. Não, não quero. Aqui, eu vou só... Vou só fazer isso aqui, ó. E aqui, eu não vou branquear eles muito, porque o espinafre é uma folha. Eu gosto, gosto desses legumes ainda. Um pouquinho croquente. Olha o que tá verde, ó. Tá mais verde, tá mais verde. Agora, agora quero, ó. Um, dois, três minutos. Bechamel. Faça tudo junto, tá? Cozinhar é isso. Gente, eu vou fazer o roux. Fuê ou espátula? Quem que é? Quem ganhou? Espátula. Ganhou. Ganhou uma taza de vinho com o chef, mas tá. Porra. Espátula. Não faça no fuê, por amor de Deus. Eu vou já tirar, ó, vou já resfriar meus espinafre aqui. Dextrinização da farinha que a gente chama. Ó. Se você não faz isso... Bom, deu cinco minutos. Opa! Você viu? Cinco minutos. Time. Agora é só resfriar os ovos. Vamos lá. Vou encher, vou encher da água fria e eu vou descascar mais tarde, tá bom? Agora a gente vai caminhar o nosso ovo. Vou puxar. Ó. Opa! Na água fria. Terminar a bechamel aqui. Opa! Aqui dez. Pronto. Ó. Esse é um boleto. Hum! Olha o cheirinho. Esse é um boleto. Você vê que não ficou líquido. Quando tu vejo pessoas que fazem rola, tudo é líquido. Porque a farinha não cozinhou, gente. Então, eu vou pôr meu meio litro. Sem fazer besteira. Depois sou eu que eu lavo aqui, né? Fazer besteira grande. Meio litro de leite. Vou guardar um pouquinho. Se o caro está um pouquinho líquido, eu vou ajustar. Sempre é bom guardar um pouquinho, né? Ó. Agora vou procurar com tudo aqui, né? Tá bom? Então, para não perder tempo, vou pôr vocês tirem aqui. Vai pimenta. Vai sal. E vai noz moscado. Noz moscado. Aí, como falei outra vez, sem exagero, mas como fala, a noz moscado, ela é presente. Você não pode sentir a noz moscado, você não tem alguma coisa aqui lá dentro. O que que é? É isso. Tem algumas pessoas que me falam, consiga a gente para temperar. Ei, não, temperar, né? E não dá para dizer 0,02 gramas de moscado, de não sei o quê. É bastante óleo, né? É bom, é um hábito, é bem costume, né? Ó. Ó. Eu vou, já, separar também. Vou fazer uma moscada bem leve, vou colocar uma gema dentro. Tá bom? Vou pegar um bolzinho aqui. Vou pegar uma marinha. Ó. Vou já poder separar, para depois, a geminha. Vou colocar duas, não vou exagerar, uma geminha é suficiente. A geminha vai me ajudar bastante para gratinar. Ó. Você vê que é um molho. Outro dia, eu fiz uma bechamel, uma mormé com vocês. Para o croque monsieur. Vou precisar de um molho mais compacto, né? A gente colocou 40, 45 gramas por meio litro. Lá se tocou 35, olha a diferença. E lá a gente deixa cozinhar. Ó. A gente deixa cozinhar. A garzinha, hein? Eu falei, antigamente a gente cozinhava as bechamel muito tempo, tá? Forno além vai bem, deixa lá, do lado do forno além. Deixa cozinhar uma melhor. É bom, é bom. É sensacional. Ó. Eu vou colocar essa geminha. Uma gemma. Ó. Vou colocar essa gemma. Aqui, uma mecha. Uma mecha. Aqui, eu vou colocar de novo na minha placa de induction para cozinhar minha gemma. Simples cozinhar gemma é melhor. É melhor. É mais segura. Hein? É mais segura. Ó. Agora, queijo. Hein? Vou usar uma gruyere. Pode colocar ela em mentale. Pode colocar ela se quiser, parmesan. Ó. 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 E agora, ó. Vou desigar. Ó. Nata, esse sabão, tá bom demais. Olha essa gemma. Olha essa gemma, gente. Ó. Ó. Parece uma fondue. Ó. 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 Eu vou jogar um pouquinho isso. Esse é o espertão, hein? Eu vou jogar para cima. Ó. Ó. Por que que eu tô jogando para cima, vocês acham? Vou organizar aqui. Eu vou começar a descascar meus ovos. Assim que eu vou adiantar um pouquinho, eu já volto com vocês, tá bom? Beijo. Bom, gente. Descasquei os ovos. Só para mostrar para vocês. E o ovo, olha. Olha isso. A gemma tá líquido dentro, hein? A gemma tá líquido dentro, hein? Então tem que ter muito cuidado. Uma dica para você, para descascar, fique embaixo da torneira com água, um filé de água, açaí, e você vai descascando, hein? Bem devagarzinho. Espinafre. Ó. Vamos dar um pouquinho de sabor no espinafre. Manteiga. 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 Um pouquinho generoso hoje em noite. Para dar sabor. Aqui eu vou só, vamos lá. Uma amassada do alho. Eu não gosto muito do sabor do alho lá dentro. Eu vou só colocar assim, depois eu vou poder retirar. E essa, antes de colocar a... Vou pressar um pouquinho do espinafre aqui. Aqui é a água. Aqui é a água. Puxa toda essa água por fora. Olha. Sobrou só isso, hein? Manteiga. Vamos fazer uma manteiga que a gente chama noiseta, hein? Lembra? Manteiga noiseta. Aquele manteiga que eu coloquei dentro do aparelho. A massa de crêpe, outro dia. Mais abelão. De cor abelão, hein? E a gente vai... A gente vai... A gente vai... Vou fazer alguma ferramenta que eu vou usar para fazer isso. Um pouco de risco. Um pouco de risco. Simples. Abelão. Eu vou dizer a vocês, não vou deixar essa manteiga crua, assim. O que é que ele pega o sabor. Ele está já pegando o sabor, olha. Com o ar aqui. Ó. Aí. Lá ele está quase. Mais um pouco. Estou já me preparando para não deixar ele cremar. Olha, ele está dourando. Ele está dourando. Dá para ver? Dourou. Ó. Dourando. E... Olha. Esse é a manteiga que vai dar sabor. Olha lá. Pronto. Já feito. Aqui o que você faz? Sal. Pão. Pimenta. 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 Aí. Essa vai ser uma espinafre. Hum. Espinafre que está em seguida. O que ficou bem verdinho, né? E de nada. Hum. Vamos fazer uma manteiga além. Eu tô com vontade de comer agora. Gente, você não acredita. Ninguém é aquele espinão gosta de espinar boa, mas eu tenho certeza. Tá pronto, tá pronto. Finalização, gente, receita simples. Porque técnica, na verdade, pra ser perfeita, né? Como fala, as coisas simples não são as mais fáceis às vezes, né? As pessoas acham pra ser perfeita. Bom, você faz uma bela execução. Aqui, ó, vou já colocar o espinafre aqui. Pronto. Eu vou fazer uma cama de espinafre. Você vê que pode ter mais espinafre ainda, hein? Mas tá bem. E lá, eu vou colocar delicadamente. Bem delicadamente. Porque tá muito forte. Meus ovos. Deu. Ó. Olha isso aqui. Você acha que a gema... Olha, você acha que a gema tá coagulada? Ó. 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 Tem problema, hein? Ó. Ó. Eu vou pegar... Veja o molho como ficou. Ó. Ó. Aqui. Éhéhé. Ele não fez uma película fácil. Eu vou só ver a textura dele. Eu acho que eu vou precisar de soltar ele um pouquinho. Ó. Porque ele é um pouquinho mais líquido. Ó. Ó. Engrossou um pouco. Normal. A farinha sempre vai engrossando. Ó. 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 Uma vez. Ó. Vou soltar com um pouquinho de leite. Porque eu quero ele um pouquinho mais solto. Ó. Não faz um molho grosso. Pode soltar um pouco. Que é mais leve. Eu vou reaquecer tudo. Ó. É um creme. Ele é um creme, hein? Como o queijo vai resfriando. Também. Ó. Lá tá bonita. Ó. 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 Ó isso. Hum. Hum, hum, hum. Ó. 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 Tá pronto. Posso colocar isso aqui. Ele não é tão bem simples. Ó. Vou tirar isso. Vou pegar. Ó. Não tem concha pequena na casa. Só no bistrot que tem concha pequena. E a gente vai se virar. Ó. Ó. O que vocês fazem? Ó. 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 Coloque agora queijo ralado, queijo ralado, queijo ralado, queijo ralado, generoso, tem mais esse é uma nossa refeição, é uma refeição completa, proteína animal, masterpiece, legumes, leite, vamos ter tudo aqui Ladeira... Agora que que eu fiz, já pré-aqueci meu forno, na parte superior do meu forno e Ele é soltado de cima e eu vou colocar ele bem para cima, agora tem que ser rápido para não cozinhar o ovo, tem que ser bem rápido, assim que pronto a gente volta e a gente termina. Veja! Agora eu chego na hora, olha isso, olha esse gratin perfeito, olha essa perfeição. Olha, olha, esse é um belo gratin de jete que eu gosto, olha as ovas, olha as ovas, olha as ovas. Olha, gente, então depois dá! E só, e só, como dizia, só ficar feliz, hein, gente? Esse é fazão, de novo, o melhor ouro, nem melhor ouro acheter sal, sal, sal de fome, e o legal, você vê, porque todas as pessoas que já fizeram ao croque-mosser da fome que eu ensinei loutro dia, são as mesmas técnicas. Olha, ovo, cozinha menos, tá, espinafre cozinha, cozinha, coxão de legumes verdes, a bechamel que vem uma morné, a coxão de ovo. Gente, fácil, hein? Olha! Olha, olha, olha! Oh! Parece bem isso aí, hein? Parece bem, hein? Olha, olha, olha! Então, lá, pega um pouquinho de espinafre. Quente aí? Hein? Quente aí? Olha, olha isso. Olha, gente! Coloquei um pouco de molho para melhorar o espino de espinoff. Oeuf molho, desculpe, florentine. O que são esses cachos? O que é que são os cachos? Ó, ó isso, ó, hum, em cima do espinafre, ó, hum, aí, bom, gente, já é isso hoje à noite, faz em casa, isso também faz para fazer, todo mundo tem ouro em casa, vai comprar um pouquinho de espinafre, coloca outra coisa para baixo, faz um belo emol mornei, gratinho todo e vai em paz, beijo para todo mundo. Obrigado.